Antes que todas as portas se fechem, os aeroportos na África do Sul enchem-se de passageiros que querem regressar a casa o mais rapidamente possível. A nova variante Omicron, potencialmente mais perigosa e contagiosa, identificada neste país, já foi detectada em dois casos no Reino Unido, um na Bélgica e outro na Alemanha. Em Joanesburgo, um passageiro belga explicava que o seu voo para Zurique foi cancelado, sendo que só cidadãos suíços foram autorizados a embarcar. Dizia também que as opções esgotam-se rapidamente, numa altura em que toda a gente quer ir para qualquer sítio, menos ficar aqui. Multiplicam-se os anúncios de países a interditar viagens do sul do continente africano, incluindo Botsuana, Zimbábue, Namíbia e Moçambique. O exemplo de Amsterdão não vai ajudar. A testagem maciça no aeroporto de Schiphol apontou 61 passageiros de dois voos vindos de Joanesburgo, com resultados positivos à Covid-19. O cenário caótico que veio a seguir foi relatado por alguns passageiros. A África do Sul diz-se preocupada pela estigmatização galopante de um país que assinalou cientificamente uma nova variante que pode dissuadir outros de fazer o mesmo.